Este amor Desfalecer de prazer, morrer de dor Tanto faz, eu quero é mais amor Este amor me envenena Mas todo amor sempre vale a pena Desfalecer de prazer, morrer de dor Tanto faz, eu quero é mais amor Água da fonte, bebida na palma da mão Rosas se abrindo, se despeda, lança o chão Quem não viu e nem provou Não viveu, nunca morreu Se a vida é curta e o mundo é pequeno Eu vou vivendo, morrendo de amor Ai, gostoso veneno Esse amor me envenena Mas todo amor sempre vale a pena Desfalecer de prazer, morrer de dor Tanto faz, eu quero é mais amor Água da fonte, bebida na palma da mão Rosas se abrindo, se despeda, lança o chão Quem não viu e nem provou Quem não viu e nem provou Não viveu, nunca amou Se a vida é curta e o mundo é pequeno Vou vivendo, morrendo de amor Ai, gostoso veneno Se a vida é curta e o mundo é pequeno Vou vivendo, morrendo de amor Ai, gostoso veneno 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 Amém.